Música Acho que você deveria contar a verdade logo Pra que os negócios de como você diz? Você que não percebe, mas de qualquer forma Não sei que somos melhores amigos E pode contar comigo quando resolver revelar Pare de tentar me iludir Então vamos fazer assim Eu vou dar uma passadinha na casa da Jasmine Sai do trabalho e passa lá Ok, vamos resolver essa história logo Agora deixa eu te abraçar, senão vamos me apesar Música 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 Oi, Ké, tudo bem? Oi, tudo ótimo, e você? Tô muito bem Nossa, lindo vestido Muito obrigada Eu tô atrasado, eu tenho que trabalhar Tchau Tchau Oi Quanto tempo Você é? Como você tá? Tô bem, e você? Ah, eu tô ótima Nenhum cabelo Obrigada Tenho aqui, tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado Tchau Beijo 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 Tchau Oi Branca, tudo bem? Tudo e você? Tô bem Mariana, você tá indo? Tá indo pra casa da Jasmine Ah, eu também Tô bom Tchau 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 E aí, Cindy? Verdade ou desafio? Verdade Agora, quer dizer Hum, como é o príncipe que você gosta? Meu príncipe? Ah, ele é lindo, moreno, alto, forte, perfeito E eu ainda acho que ele gosta de mim Consigo imaginar Hum, Jasmine, verdade ou desafio? Vindo de você, eu não quero nem saber o desafio, porque era verdade Ô, louco, hein? Ah, não acabou Qual a coisa que você mais gosta de um príncipe? Ah, ele tem que ser inteligente, atencioso, mas o meu é tudo isso e muito mais Ele é alto, musculoso Ei, ele é muito parecido Parecido? O meu também é E o meu? E o meu também, é bem parecido Quanto a coincidência, não é mesmo? Ah, vamos fazer outra coisa, eu cansei desse meu E quando vai que você não tá cansado? Atenção, preguesia O mais puro game do mundo E aí, rolo com a pamonha? Já é Está chegando no seu bairro O carro da pamonha se aproxima Ah, assim, normal? Ah, tá, tudo bom Nossa, como começou esse ar, né? Vamos pra dentro E agora, o que vamos fazer? Nossa, é tão bom dormir com o Gil E o dormir? Vamos dormir na concluir das focas? Adorei, velho Vamos, vamos Vamos, velho Mas saiba, eu tenho uma surpresinha pra vocês Hummm 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 Tá vazando Alô? 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 Meninas, vamos ver se está ali Deixa de ver Porção Espera aí Música Alô? Alô? �� Alô? Alô? E ai, preparado? Elas estão todas aí Vamos Por que vocês estão brigando? Certamente por causa de você. Princesa, chega! Eu sou gay. Como assim? Homossexual, alternativo. Não é disso, não é disso. E você, sabia de tudo e não nos contou? Como você sabia disso, afinal? Fácil, vim aí fazendo os bicos como um novo mala perto de casa. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Há algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Afinal de tudo e não nos contou. E eu acordei sem paz. Oi, Ké, tudo bem? Tudo ótimo! Nossa, me parece! Nossa, de novo! Ké? Ké? Gravando! Meu Deus! Vai, vamos! Meu príncipe tá aqui! Amiga, será que tá bonita? Qual é a coisa que você mais gosta do príncipe? Ah, ele tem que ser... Ah, ele tem que ser inteligente, bonito E além de tudo... Ele tem que ser bonito, atencioso, inteligente E o meu, além disso, é... Qual é a coisa que você mais gosta do príncipe? Ele tem que ser inteligente Gravando! E a gente tem que ser verdadeiro desafio Olha os olhos Ei! Ele é muito... Aparecido! Rolando a cabonha? Já é! Vamos! Piscou com os dois Piscou com os dois Piscou com os dois Tudo bem! Nossa, lindo sapato! Você fica mais bonito com eles! Modéstia dessa parte! Eu me tiraria pra você? Que aviso! Eu sei! Gravando! Um diazinho, velho! Se eu for a Jota, eu escolhi desafio! Vim pra você! Desafio nem... Eu não me enrique! Eu não me enriquei! Eu te amo! Eu te amo! Obrigado.